Ok, vamos pegar a reposição, foi um prazer, Irmãs da Mundi, e ai Victor, boa noite, tudo bem? Ataca ele de novo, para tirar ele daqui, no Marça não ganha de mim não, filha, pode trazer quem você quiser aí. Fim da Gênesis, aparentemente nem tudo está ao alcance do rei Lagarto, Vitórias por exemplo, derrotou o senhor Irmãs da Mundi, dimensão da hora de liderança mais 25%, agora a gente vai esperar aqui, para caso esse exército decida fazer alguma gracinha, perfeito. Dorg, você vai em direção ao Marco ali né, que a gente viu, esse Marco maravilhoso, eu acho que dá para atacar nesse mesmo turno, mas se desse também ia ser ótimo. Vamos ver, brigar com o Tzint é sempre uma alegria né, primeiro porque você está eliminando o Tzint do mundo, e segundo porque... Eles são um saco de enfrentar. O que? Fique-se em casa. Com licença... Foda com a marca level 5 né, vamos ter que encher de crescimento aqui. Eu confio eles. Põe o canalizador arcana para você, você coloca... Fruta da coaca, nada pior que receber disparos enquanto você está coberto por uma gosma fat de grudenta. Isso aqui vai dar uma explosão, uma habilidade para a gente. E vamos colocar também barril de pólvora para a gente poder recuperar a munição das tropas. Se nada der certo, senta o dedo no gatilho e se afunda na birita. E vamos botar olhos mortos que aumentam dano perfurante e dano de project em 10% aí das tropas em volta. E mais... Você... Minhas poderes são suas... Muitas... Seu exército ficar pronto, eu não lembro o que você colocou para buffar. Deixa eu ver... Os ogros e os anões... Estão parecendo os anões matadores na árvore de habilidades. Só que não tem consequência nenhuma que libera eles. Estranho. Meu campus é gris. Pior que não tem uma infantaria de anões level alto, só tem de project. Que acaba complicando um pouquinho a vida. Então... A gente vai pegar mais desse aqui mesmo. Mais dois desse. É... Esse agimento, na mais que tudo, tem dono. Tem que liberar os outros aqui ainda. Hum... Eu queria perder mais um tempo aqui recrutando. Pega esse morceguinho por hora. Estou querendo começar a campanha com aqueles que se transformam em dragão. Tem alguns mods que recomenda? Cara... De cabeça eu não vou saber o que dizer. Mas... Nessa coletânea... Espera aí... Pegava o meu chat. Nessa coletânea aqui... A... O segundo link aí que eu mandei. Tem um monte de mod que eu vejo na Steam aí e acho interessante e eu salvo. Mas não sei qual que está funcionando atualmente. Tem que testar. Tem muita coisa envolvendo o Katai, tenho certeza. Tá umas duas streaks. Esse exército está na doca para construção. Mano, é que tem três slots para recrutar ali, velho. É difícil. Vamos lá acabar com o Biobari que já deu também, né? Tá, o poder de fogo desse exército aqui está bem interessante. Dá para a gente aproveitar isso. A gente vai atacar por aqui. Vamos lá. Vamos lá. O maior do Atlético. O maior do Atlético. O maior do Atlético. O maior do Atlético. Vamos lá. A gente vai atacar por aqui. O maior do Atlético. O maior do Atlético. Vamos lá, Norscanos. Ou seja. Esse é que eu vou pegar Marimburgo... Marimburgo está meio longe. Muitos de nós! Não tem dano pra lá, não sei se tem projétil Não entendi O próximo jogo é Alex Esses caras estão se fodendo lá mano Reserva de Norsk, vai ter que jogar como Norsk, destruindo tudo Esquilo é diferente dos anóis, ele está atacando mais rápido Parece 3 sessões da muralha destruída Não, não, não O que eu quero? Cuidado Me, me, me Vamos lá Fogo amigo, literalmente fogo amigo Quebrou o jogo? Caraca, esse peão está foda velho Música 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 Zang, por que você vai no portão? Destrói tudo com cartilharia aí Você recomendou isso que você queria? Essa destruição total Yes Stop them Lead Belchers Lead Belchers Oi Beshop O que é isso? Nada anima mais o dia do que uma salva de canhões kataianos, o barulho deles é massa. O que é isso? 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 Essa bomba assim de ar, vamos ver Quero um belo arremesso em Talvez esse cara aqui ta tirando melhor aqui E aí, começou? O que vai ser você com a amiga aí, mano? Pode ser com a amiga aí, mano Provoca de novo esse cara aqui Provoca de novo 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 Música Chaos Moronas Lake Belchers Smilta o seu medo Começou, Inception Música Música Deve ter sido, o cara tropeçou do nada ali Acabou antes de eu tomar o tiro pelas costas Aqui então em Bilba, a gente foi ocupar Aliás seria bem interessante Ganhar 17 mil, mas É um porto, não dá pra dizer não Quem mandou parar a música? Desculpa cara, você tava curtindo os Power Rangers? É porque essa semana eu fiquei com saudade Da minha campanha de X-Con lá, do Long War dos Power Rangers Inclusive se você não sabe do que eu tô falando Procure no canal aí X-Con 2 Long War of the Chosen Onde nós jogamos com todos os Power Rangers Foi do caralho, velho Se você gosta dos Power Rangers Você vai adorar essa campanha Pode botar isso aqui também Treinamento Sempre preparado Vai nos dar vários usos das habilidades aqui de Granada e etc Embora eu não tô vendo ele ter essas habilidades aqui Mas vai aumentar O uso de habilidade várias vezes de algumas Algumas habilidades aqui Mais dois pra Citrus Mais um pra Granada Mais um pro Frasco Venenoso Mais um pra Granada de Cendiária Mais dois pra Bomba de Fumaça E pra... A rede também A rede de aprisionamento O que é que o cara perguntou aí? O que é que o cara perguntou aí? O que eu perdi? Peraí Eu perdi a pergunta porque vocês falaram muita coisa Me manda pergunta de novo aí por favor Tem muita mensagem Fico feliz que vocês estão conversando na minha ausência Chate é pra isso Mas me manda pergunta de novo aí porque Eu não vou saber qual que é que vocês falaram muita coisa Agora que o Mazdamundi foi de base A gente pode pegar esse tesouro aqui né? Você tem mod pra jogar com os senhores do caos do 3 no jogo 2? Cara, talvez não todos O Sartorel você encontra Embora o Sartorel não seja jogado oficialmente também no 3 Tinha alguns senhores customizados sim do caos no armor 2 Mas não é todos que tem no 3 Eu tenho certeza Tipo demônios É muito difícil ter demônios jogáveis Não tinha, era só unidade Golgons on deck Sir? Yes Benny Você vai pra cá Benny Você vai pra cá Benny Para a frente você tá preparando uma segunda lema pra gente aqui Para que dá pra ver Para que dá pra ver Para a sabedoria do voce Para a sabedoria do voce Olhos on deck Olhos on deck Grey Guardian Você vem vindo pra cá Você vem vindo pra cá Shambon Grey Wizard O Grande Impuro O Grande Impuro não era jogado no 2? Não, não tinha nenhum Grande Impuro no Warhammer 2 Que eu me lembre O único campeão de Nurgle que tinha no Warhammer 2 Era daquela facção do Vermintide lá A tribo do Sangue Podre O que eu preciso fazer recrutamento também é porque Esse cara tá muito saídinho aqui velho Esse cara tá muito saídinho aqui velho Muito bem Estão saídos Estão saídos Estão saídos Estão saídos Esses Aendites tem muito mais Para me preocupar Essas ma駹 brigam e os Sk된ons Eles estão em guerra com os Skaden Então Não sei se isso é bom para mim enfim Não sei se isso é bom para mim Então sei que tenho que matar esses redimentos no off'rea do mar Se eu consegui dar uma aliviada nos front's O do Master Wind tá ok O do years muk O Doask também acho que tá tranquilo agora Isso aqui possivelmente vai surgir uma guerra ali no clã Anglund, porque ele está destruindo o Ikti e ele me odeia. Mas o Sartorael é o único demônio que existe desde o Orhemerun que é jogável, comparando assim com os demônios do 3. É o mesmo visual do Kairos, tirando que o Kairos tem duas cabeças, mas é um senhor de transformação querendo ou não. Esse aí você consegue achar tranquilamente como jogar lá, tem vários mods para jogar com o Sartorael. Inclusive se você jogar com o Archeon no Warhammer 2 e você fizer toda a linha de campanha dele, as missões, no último estágio da invasão que você causa, você é desafiado pelo Sartorael e se você derrotar ele, você pode jogar com ele. No caso, na campanha que você está jogando, tem que jogar uma campanha desde o início com ele e jogando com o Archeon. Mas por mod você consegue jogar uma campanha desde o início com o Sartorael. Clã Bellis é o melhor clã de ratos? Não sei qual é o melhor clã de ratos não, cada um deles tem suas forças. Para mim o Clã Pest fez muito mais. Com as doenças que eles jogavam. Os caras incomodavam. Já fiz isso uma vez, ele apareceu na minha frente sem exército. Entendi. Normalmente ele começa com full stack quando ele vai te atacar. Será que agora apareceu a invasão? Tinha apertado o botão, né? Tinha apertado o botão, né? Tinha apertado o botão que está resolvendo, velho. Eu não vou que nem vou aparecer na vitória longa, senão nem tinha aparecido o timer lá em cima. Poxa, que droga, velho. Enfim, faz parte. Às vezes acontece. A invasão do Carlos querendo não é mod. A caixa está feita. Todos os barros estão no arco. Para as províncias. Eles vão. Cursos. Todos os barros estão mortos. Estão mortos, garoto? Estão mortos. 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 Por que eu estou tomando atenção aqui, vamos? Você, não tem nenhum exército próximo aqui, né? Inclusive eu queria fazer a união sinistra aqui com a Arábia, mas... A minha relação com ele só piora. O que é a sua demanda? Prontos! Todas as barras no arco. Belegar, belegar, vamos pegar aquele tesouro ali. Você chamou? Gorsair da noite. O conhecimento é o poder. Se procurando itens de poder. Vem a forma. A sua vontade. Bem-vindo para cá. A gente vai emboscar. E aí a gente pega esses caras aí na surpresa. Você intercente. Então, isso iria romper minhas vóus. Se consegue fundar esse ar da pirata. Se consegue fundar esse ar da pirata. Tem até aqui. Para pegar os 5 mil, ok. Isso aqui vai dar uma pedra. Isso aqui vai dar uma pedra. Eu não tenho nada. Eu tenho que ir para cá. Provavelmente você vim para cá. Porque eu não vou precisar de mais exército aqui para cima eu acho. Por que não aparece a invasão o jogo? Pode ser que as últimas atualizações que teve durante essa campanha também tenha quebrado o mod da invasão Teve umas duas atualizações, foi uma atualização pequena mas Não sei se no detalhe vocês podem ter atrapalhado alguma coisa Não Talvez se a gente fizer aqui a vitória curta apareça, não sei Bom, sei lá Ah, é um negócio de cargo, eu falei que ia olhar aqui e tinha esquecido disso, perdão gente, eu esqueci totalmente disso Então lá, aqui no cargo a gente pode escolher cada um dos nossos senhores para ocupar uma posição aqui que vai dar um benefício exclusivo Né, para toda facção ainda de acordo com o que a gente colocar Um Marechal para o meu primeiro senhor, né Esse aqui é bom, reduziu a atenção de todos os exércitos da facção Vice-almirante Vice-almirante Almirante executivo Tesoureiro Aí, um monte de coisa boa eu não estou usando nada, né Realmente eu cometi erros Você tem no Youtube alguma campanha com conquista mundial? A que chegou mais perto foi a do Thorgrim, velho A que eu joguei solo Porque eu não quis fazer conquista mundial porque a galera que estava assistindo já estava cansada Tanto no Youtube quanto na Twitch Quase não estava dando a audiência mais nos vídeos Aí eu decidi parar a campanha no meio lá mesmo Mas a que chegou mais perto foi aquela Que não compensa realmente fazer conquista mundial para mim Só se eu fosse fazendo um vídeo só disso, mega cortado E ainda assim ficaria mega acelerado o vídeo até eu fazer a conquista mundial Eu acho que não ficaria legal e ia dar um trabalho do caramba fazer isso Você vai ser o secretário da tropa Marechal vai ser Nossa família de navegação da frota Tesoureiro Tesoureiro Vai ser o Mãos Douradas e Mãos Douradas não pode ainda Taxa de pesquisa Põe aqui o sapato de concreto no engenheiro Que esse nome faz sentido, né Mestre de canhões Aqui depende muito dos versos que eu montar Por exemplo, aqui ele buffa muito A galerinha de voadora Mas ele buffa a força da arma, né Se buffar sem força de projétil Ajudava mais Como é que é o exército de esperna quebrada? Que eu não lembro Ah, ainda de Norscanos, né Nesse caso Esse aqui tá falando que afeta os Norscanos Então vem pra Vici Almirage da frota Isso já deu uma boa folga na nossa renda ali Colocar esses cardos Tentei fazer no 2 uma de destruição mundial Quando destrui a metade do mapa parei É que enjoa, né velho No final do jogo não tem muito o que você fazer Você tá tão forte que nenhuma facção consegue ser um desafio pra você E você passa tipo, sei lá Meia hora em um turno De tanta coisa que você tem que controlar Fica muito maçante o final do jogo Acaba não tendo tanta graça de jogar Opa O Jaego Hoff Eu vou terminar de montar o exército dele Vou mandar ele lá pro vórtice Porque como ele tem vantagem de lutar contra a costa dos vampiros Noctilus O Noctilus tá lá ainda E eu tô em guerra com o Noctilus E meu objetivo de campanha Querer ou não é destruir ele Então Jaego Hoff vai fazer isso pra mim Apesar deться O Noctilus tá lá de nenhuma Eu nem vou cuidar do jogo E eu vou passar por 5h E eu vou passar por 5h E eu vou tirar o tempo Vai passar pelo menos E eu vou tentar fazer uma época E eu vou passar por uns Um desafio Eu vou passar pelo menos Um desafio E aí Eu reparei mais porque me irritei estava lá embaixo quase acabando o mapa olhava para cima tinha um corno colonizando tudo em cima No 2 tem esse probleminha Só jogando de uma esfera que você conseguiria evitar descolonizar Aí você faz um ritual e ninguém pode colonizar as ruínas da Pedra do Rebanho em volta De uma esfera é fácil fazer devasão mundial E o resto é bem difícil Pior que essas facções a gente não acha que tá forte pra caramba e não vê invasão Tá certo isso? Não sei lá Não sei lá A Aranesa ataca a Parroaxe A guerra é placa A Aranesa solta a espalda A Aranesa 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 focar nela, pra ver se ela é forte. Aí só testando pra você saber se você gosta de jogar com a tropa e se você vê que ela é útil em diversas situações. Outro ponto é, eu pelo menos quando estou jogando eu adoro fazer exército temático. Então pra mim, eu tento usar tudo o possível em todos os exércitos. Vou fazer exércitos tematizados pra cada coisa. Outra coisa que a gente pode pensar também é o inimigo que você está enfrentando. Então se você está enfrentando anões, é ideal que eu tenha muita unidade de cavalaria forte porque a força deles está em projétil e para aniquilar projétil precisa de cavalaria ou uma força de fogo superior à deles e é difícil, mas você consegue dependendo da fraqueza que você tiver. Então sempre isso, tem que analisar suas forças e suas fraquezas e ver como você equilibra isso em todos os exércitos que você tem. O cara vai dar a volta pra cá, mano. Ele quer dizer. O que você procura? Atual, nós vamos feçar. O que é que o Emperor pediu? Corre para ela! É hora! É melhor você vir para as ilhas e recrutar Até aqui eu vou ter um negócio dos privateers, eu acho Não, ainda não Sou Norscanos Pensando, se eu ataca com esses anões aqui Pensativo sobre Ficou em deckhands Resumindo, se tiver de homem escalando, faz exército de rex É tipo isso Desenvolvido Senhor Apenas 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 Com esses 9 mil que sobrou Tão rápido quanto veio O dinheiro se foi Vou pôr pra baixar no Total War 2, brabo Pra quem gosta desse tipo de jogo aqui, é o que eu sempre falo É a melhor coisa que você faz, porque Você não enjoa, não tem como enjoar Se você joga esse jogo aqui, mesmo sem mod Você vai ter centenas de horas de gameplay Isso até sem DLC O Sr. Skroko voltou Se eu colonizar o Altar do Rato de Chifrudo Ele vai me atacar ali, então não vou fazer isso Engraçado, como é que eu tenho visão do Archeon? Muito estranho isso O Malagor tá forte pra caramba Como é que o Malagor tá forte pra caramba sem a invasão? Tá muito estranho O jogo que você ia amar também É Malte & Blade 2 Eu tenho uma campanha de Malte & Blade 2 no YouTube Só que chegou no late game, eu fiquei enjoado E eu parei de jogar ela Eu tava jogando com o Zazer Ray lá Eu joguei muito Malte & Blade já na live também O 2 Mas, sei lá, o jogo pra mim Não chega nunca no No pós-early access, sabe? Só fica lá, ah, é early access, é early access Você não vai querer saber Pô, na verdade eu queria saber se a invasão ativou Olha lá Tribu chifre dentado Mano, facção extremamente C de uma esfera Como que tá forte? Não tem como ela tá forte sem ter invasão, velho Olha a força dos Northcane comparada comigo Tem uma coisa muito errada, velho Eu tô com medo, mano Do que pós ter acontecido aí no mapa Tudo muito estranho Liberou o ritual do tesouro E manda bala Quanto de dinheiro que a gente tá? 3.400, vamos para 22.900, muito bom Dá pra gente aqui pegar já o Outro full stack deles Faz parte da minha província, então Por que não? Acho que nem tem exército mais aqui nessa região Vou pegar então Eu não sou mermaida Vou fazer esse porão de carga volumoso Para os maiores spoilers como as criaturas que não podem ficar em outro lugar Para a gente desbloquear os leviatãs Ok, então eu recrutei essa belezinha Você vai voltar pra cá Para a reposição O que é a sua demanda? Agora Parece que eu quero brigar com aquilo É a sua decisão De qualquer forma aqui tem muralha, né Poderia deixar alguém defendendo pra mim Eu tenho um mirante lendário pra usar ainda Esse aqui Ele tem bônus Vamos usar monstros Mano, que monstros são esses aqui, sério Como que eu tenho acesso a isso? Mamute morto-vivo Salve pavoroso morto-vivo Eu quero ver esse cara aqui, mano Porque esses bichos devem estar aqui A gente vai estar nomado, não? Ou é só nossas construções Como que você recruta esses caras? Eu tô curioso Opa, achei É aqui O bicho é level 3 Você é um morto-vivo? Aparentemente Você conhece o meme do Pega o Jack? Não Deixa eu colocar o nome aqui pra Olho vermelho Vou me encher aqui Pra defender Você vai atacar aqui normal A região aqui é muito importante pra gente abrir mão Põe maldição dos anos Você põe treinamento Tavi ou David, sei lá como é que você prefere Quem manda o nome Minha axa Força a guerra Deixe-nos reinar Enquanto os anos não declaram guerra em mim Eu vou focar em atacar os Os piratas Os piratas Eu preciso liberar os argumentos nomados Eu já enrolei muito já Eu já não enrolei, né? Tava ocupado Bom, esse aqui chegou em marcha do meu lado Tadinho dele Seu exército é de Norse Penos Então Emburre os Norse Penos Admiral Esse aqui, Capitão do Longship Você me derrama sangue pelo sangue Pelo Deus Sangrento Você derrama sangue por mim Nível de recrutamento mais 2 para as unidades Norse Canas Monutenção menos 10% para as tropas Norse Canas Custo de recrutamento menos 25% para as tropas Norse Canas Custo de recrutamento menos 25% para as tropas Norse Canas Seguindo Para Liberar agora depois corações de mais algum lugar Tipo aqui em T'L'Âng Silõm por exemplo Você já tem destino, que é aqui mesmo, você tá falando um scout pra mim, você pode vir pra cá, Dory, deixa eu lembrar onde é o tesouro aí, Dory, aqui. Capitão, aqui. Eu vou lutar os desculpa. Comentem os capitais. Eu tô com medo. Bem no meio das montanhas. É, deixa o tipo aí. Você está bem. Você está bem. Você está bem. Finalmente a parte boa. Qual é a parte boa? Os monstros? Vamos ver. Essa facção poderia ter pelo menos uns pistoleiros de cavalaria. A única coisa que a gente tem é cavalaria monstruosa. Os prometeicos. No mínimo que era uma serpente marinha. Não vai ter mano. Ia ter esse outro mod que eu coloquei no começo da campanha. Tinha isso funcionando. Só que ele entrava em conflito com esse mod dos piratas sartosa. Aí era um ou outro. Esse aqui no caso é melhor. Porque foca mais a facção da Aranesa. Eu sou seu mestre. Eu sou seu mestre. Eu não tenho dragão marinha. Eu tenho dragão morto vivo. Eu tenho dragão morto vivo. Eu tinha falado. Para os condículos desses parqueiros devem estar em um limbo. Porque não tem como ele estar com essa força aí não, velho A Queen das Tides! Porto Salteador Crew, para a guerra! Saca-la, então mantém-la! Todos os volumes estão no deck É hora de viajar Aqui é onde está a capital deles Não, não vou me afirmar Não, não vou me afirmar Eu nunca quero a capital Rápido agora! Fale! Não, não vou me afirmar É hora de atingir a capital Nós não vamos perdoar o caos Não, não vou me afirmar Não, não vou me afirmar Algo! Tinha de fogo lento Não, não vou me afirmar Cadê os piratas? Aqui! Sim, meu lord. Eu vou marshalar o Ben A fúria de Sigmar Deixa eu ver o que que é isso Alguma habilidade dando à distância Bom, eu descobri Vou reduzir a manutenção do seu exército Esse daqui para aumentar o movimento de campanha Vou liberar os corsários antes do barco dele do que em alguma cidade Pelo visto Não, não é habilidade do Padre Porque a do Padre com aquele símbolo ali Ela é buff de ataque corpo a corpo Não tem margem de dano Daquele jeito ali É diferente É a de dano é aquela que cai luz do céu lá O céu traz morte O que é a sua demanda? Pega suas corações Pega suas corações E a artilharia E a artilharia É tudo bem Eu precisava de ir no próximo turno com ele Eu precisava de ir no próximo turno com ele Vamos lá 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 10 horas 10 horas 10 horas O Bogu já está com a mão Mas eu vou vencer ele hoje Não vou sair Ixi O cara mandou a dupla dinâmica para o Brasil E vai ser difícil 4.500 pela paz Se você vai dar aqui 2 É 5 5 5 6 7 7 8 6 Amém. Amém. Não faremos cada vez. Porém, eles voltaram mesmo assim. Adivinha qual a facção mais jogada pelos indianos do Total War? Sei lá. Indy não lançou ainda, então não dá pra falar que é Indy. Toda a facção e ordem. Que eu acho que vamos lá. Vamos lá. Descobriu-me a todos. Vamos lá. 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 Eu estou na visceral, eu quero um Fantas Mórbido. Prendendo numa coleira, Blurg, Blurg, Arg, velocidade mais 10% e bônus de vestido mais 15% para Brutamontos Animados, Fantas Mórbidos, Prometeicos, Pútridos e Leviathan, Pútridos. Vamos bufar esse bônus contra grande aqui agora. Desesquivem, eu falo que você é a preferida da Índia? Então tá. Vai dar um bom dinheiro pra mim. Faz questão de pirar essa belezinha. E aí sim a gente ocupa. Só pra tirar o recrutamento de Elite deles. Agora estamos falando. E aí pra gente pegar um Leviathan Aranese, quanto tempo demora? 3 turnos... Esse Leviathan parece ser diferente do Leviathan normal do Zulgo. Demora 2 turnos. Vamos ver. Qual que é a diferença dele? Qual que é a diferença dele? Aqui entra um full stack tens que eu lembro. Eu quero ver se você pegasse um full stack deles aqui. Se você conseguir pegar um full stack deles. Se você conseguir pegar um full stack deles, ia ser... Perfeito! Estão no final da noite. Estou por aqui. Você é um inimigo! Eu posso voar o mundo! Não se engane! Eu posso voar o mundo! Não se engane! Não se engane! Não se engane! Eu sou o inimigo! As lindas estão contra nós! Não se engane! Mulher está no ar! Dois perdovortes! É verdade ou não? Ela está por um pouco para baixo? Ela está certo! Dois perdovortes! Sim, mestre! O Hound pode ajudar! A argilharia também é importante! Se nem que se fosse só de argilharia é melhor que essa daqui! Essa daqui então! De mexer foi todo mundo! Acho que de mexer foi todo mundo! Foi esse crash recente! Então tá! Dizendo! Tornillahúr! Tornilharia! Tempo de banana! Eu torço aqui para que a Índia não implique Goshi implica qualquer coisa que faça da cultura dela O Warhammer para mim não desrespeita nada a cultura de ninguém Ele é o jogo mais diverso que tem Em questão de cultura Tem todas Até o brasileiro está aqui que são os lagartos Eu preciso muito procurar morar aqui Mas sempre que eu cheguei nessa cidade aqui Estou sem dinheiro Como podemos proceder? Precisa o tempo! Sim! Quem me chamou? Deixe-nos mover! 10.000 Lashes En route E é isso A gente deveria ser os piratas, não? Acho que a gente vai ser os girossauros Os brasileiros deveriam ser macacos De preferência Bonobos ou Jimbões Então tá Muito específico O Brasil é representado pela Mazda Mundi Não, a gente está lá na Lustig A Lustig é o Brasil A gente vai ser usada na Glute Eu estou me dourado E a luz Deve ser as pessoas E eu estou me dourado A luz Gostei Comecei a dar de presente, hein? É só atacar. Se ele tivesse subido... A luz tá aqui onde eu tô, agora, ainda com a câmera. Sul, parte esquerda, sul do mapa. Eu vou falar com você. Mas se eu não gostar do que eu ouço... Você estará no caminho para Strumpfair's Lair. Quer fazer comércio com quem? Cara... Sei lá, sinceramente. As opções não estão muito vastas. Ninguém gosta de pirata para comercializar. Você vai obedecer. Agora, a arma alemã é buscada para mim. Estão de aliança com os elfos do Durto, que estão com a unidade dele ali no exército. Se desce para fazer isso de vender para quem paga mais, a mercadoria. Infelizmente, essa mecânica não existe nos piratas. Quem sabe não re-work. Então, eu vou falar com você. Bem, mas vale a pena. As opções não estão muito mais, eu vou falar. Um abraço. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. O que o cara de Norsk ganhou ali? Eu quero muito que Indy, Nippon e Kureish venham para o jogo, cara, Indy e Kureish é certeza que já estão no mapa oficial do jogo aqui, embora não tenha como você andar lá sem mods, mas Nippon eu acho difícil, porque não está no mapa. Agora que aquele cara sai dali, eu vou atacar aqui. A equipe precisa ganhar mais vidas. A equipe precisa ganhar mais vidas. A equipe precisa ganhar mais vidas. Você tem que ganhar mais vidas. Ostatico vai ganhar mais vidas. Voyage on! Stand by! No stragglers Daria fazer, tipo a dos anões do caos lá Que eles tem aquela corte Que ele fica comprando cargo Daria fazer uma coisa bem parecida E ficaria temático É que eles tem que mexer muito nessa mecânica de infame aqui Atualmente essa infame só serve pra você ativar esses exércitos que No olho do vórtice do Warhammer 2 Servia pra você fazer narrativa Pegando o top 1 e pegando os 3 versos da canção Só que No jogo 3 é tipo Tá, só o top 1, e aí? O que eu ganho com isso? Nada! Capitão dos homens É muito tarde agora para entrar o curso Marujos Vai aplicar A luta suja Da liderança mais 5, ataque corpo para corpo mais 5 Para os aliados em volta Você tem que provocar Quero ver como é que é esse lobo aí depois Então aqui é o Zufmer Admiral Você interessa Você tem uma emboscada aqui, não vou para cima Você vai entrar aqui Aqui Para as províncias O Zufmer 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 Acho que o Marienburg deve estar com a Bretonha Vamos ver Lá está com o Império Lá está com o Zufmer Lá está com o Zufmer O Zufmer Agora quando você manda o nome de herói E senhor de exército Com essas condições Tem que colocar um exército específico E aí fica difícil pra fazer Jack, mestre do bombardeio Pistola à morte Quem vai ser mestre do bombardeio Vai ser esse cara aqui Porque eu vou ficar A gente daria nele Então vira esse cara aqui Jack, mestre do Bombardeio Não sei se esses senhores piratas Realmente existem na história Mas já que eu vou ter que usar eles na campanha Porque em outra campanha eles não vão aparecer Porque eles são exclusivos de Sartosa Nesse mod A gente recruta pra vocês verem como é que eles são Na verdade eu vou pegar 3 de torpedo Ai de herói Esse capitão peito quente Eu não sei se o nome é ele Eu não lembro sinceramente Aqui pediram um herói zumbi Bert, o leal Esse cara é um zumbi pra mim Colocar um exército da escraiva tempestuosa Ele tá longe de me pegar Dos senhores E a Ego Hoff E caramba, falei do que ele? Não deixa o nome a ele Esse cara que é lendário É lendário mesmo Talvez que eu consiga É o Tart, Toirep Clay Vai caber aqui Heirs Descrito de nomear Acho que eu nomeei todos Talvez o herói tenha faltado alguns Acho que eu já nomeei os dois E está sem nome Com a certeza Ragnar Berserker Enlouquecido Flaxcouga Eu acho que esse aqui eu tinha nomeado Se eu me lembro bem Eu vou mandar um Vlad Só existe um Vlad no jogo Mas ok né Rapaz 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 Abelião insistente aqui Sim, Master Eu acho que é isso O Vlad dos Vampiros Da família Von Karsten Tem um cara lá que é literalmente A lenda do Vlad Empelador Empelador Empalador E aí 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 Eu vou reembolsar seu pedido aqui então Só acho que ele não vai liberar Porque o limite é um por dia Ele vai reembolsar E aí 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 Achei que dá para arrastar mais de um na marcha, aqui dá só para chutar todo mundo e ver como é que é o mapa É, eu não ia lutar, mas aí eu não resisto É mais forte do que eu A força deles tem 3 cavalarias Chaos Marauders Chaos Marauders E agora está na marcha Seja bem Seja bem Seja bem É bem como esperar mesmo Seja bem 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 Belchers! Follow the moor's call! Time to woke up an abattoir! Mortal fool! Your powers! Now! That'll do thundering thorns! Chaos marauders! That'll do it! But wait for him to get there! I don't want to go to the top! O que a magia tem que me preocupar aqui? Magia da vida, magia da vida level baixo, as duas. Que go, mas... Para os... É só cair para o corpo. O que é isso? O que é isso? Ele Michelin! Ele está na axa! Sê que ele só vai! Ele está na parte de cima! Mas, e aí? Alguna parte de cima! Eles podem usar o arqueiro ai Eles estão a melhor formação aqui O que é isso? Traga-nos ao Carnage Pega-se, garotos! Ataca-nos! É a mutação! Faça o pilchão! O que é isso? 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 Seu cumprimento! Sim, o chão! O BIT! Abre a 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 BIT! A sua artilharia que tá embaçadíssima, velho. Esse cara que você nem vai passar na corrida, triste. O que tem de tarada pela Amoráfia? Pô, cara, o nome da facção dela é o culto do prazer, né? Dá pra esperar outra coisa. A Amoráfia é o tipo de exemplo de panela velha que faz comida boa. Ok, excelente. Peguemos a exposição. O caminho tá livre de ter carcaçone agora. O caminho tá livre de ter carcaçone agora. O caminho tá livre de ter carcaçone, né? O caminho tá livre de ter carcaçone agora. O caminho tá livre de ter carcaçone agora. Vamos conversar com esses games aqui E você declara a guerra Isso aí que ia acontecer, só ia demorar A facção de Orden só existe para declarar a guerra no jogador Se ela estiver na sua região e você não atacar ela É só questão de tempo Ela pode te amar, ela vai te atacar Vou fazer mais um turno só Depois eu me voo, que eu começo a lair mais cedo hoje E fazer umas coisas antes de dormir aqui no PC ainda Para o RPG de amanhã Para a missa Pode atacar aqui os portões caídos Para você voltar para a reposição Para você voltar para a reposição Meu privilégio A escuridão vem Para você voltar para a reposição Para você voltar para a reposição Outro tesourinho aqui em baixo Capitão dos homens Esse daqui Ouro da Lúcida 10% de recenseção global Colocar recompensa Explora pós combate Império de Manticora Sim, eu matei eu mesmo Quer dizer, eu mesmo a matei Recense a projeto mais 15% Para o nosso North Cannon Você põe o tiro de morteira aqui É você agora né Eu poderia voltar para a transcaro aqui Só para ele não Ganhar XP né E montar outro exército Nas minhas costas Ouro Ouro Atenção Atenção Eu vou Atenção Atenção Põe a magia aqui da maré, a gente vai precisar depois Põe o tesouro aqui, veja que você está por aqui Isto vai botar para a nação Aqui você pode atacar sim, se quer usar esse pequeno ali em cima, não tem problema Você não pode expandir a nossa raiva Tudo pronto, eu vou relar o ordem Admiral, estando em cima Até os senhores comissão de mod, tinha que ter isso aqui na costa dos vampiros para mim Enquanto que você estivesse na água, você conseguiria recrutar tranquilamente as tropas Alguma coisa assim, só para ficar tão forte Sim, meu lord Sim, Graff, se isso é o que o Emperor comanda Orders Não consegui nem pôr o jogo em tela cheia Agora, por que não? Só vim aqui Monitorzinho, avançado Quer dizer, aqui não Principal, desmarca executada em janela E escolhe a resolução Não tem muito de segredo depois daí Não tem muito de segredo depois Só quero garrar os desafiadores Não, não sei lá Vai gastar essa fontia monetária grande Como se fosse nada Não tem esse monitor aqui Ah, é com o Armour 2, né Provavelmente vai estar essa engrenagem Ou opções quando você apertar essa Alguma coisa assim Tô sendo vencido aqui pelo sono mais uma vez Finalzinho de live Deixa eu começar esse turno aqui pra não dormir Enquanto eu tô fazendo o último turno Foi bem 90% da live Muita coisa sendo construída É isso que eu queria Silostra Eu não vou tocar você agora Silostra A notícia tá sem cidade O que me leva a crer que tem só um barco Vagando pra lá e pra cá No meio do vórtice Tá, acho que foi só isso que eu queria fazer onde eu vou lá cedo Vambora Esse foi o nosso último turno do dia Que agora é o turno da soneca Mentira, eu tenho que fazer os negócios antes de dormir Ai, ai Tchau, tchau, tchau 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 A idade chega pra todos, não tem jeito Tchau, tchau Tchau, tchau Você vai sair, eu vou começar aqui É isso, boa campanha pra você, mano Amanhã provavelmente tô aí de noite também pra fazer RPG Se tudo der certo Não, acho que vou jogar outra coisa Warhammer, com sono é foda de jogar É difícil, porque é um jogo que você tem que pensar muito Você não pensar muito, mas você não entender Jogo de estratégia, né Não que seria diferente se eu estivesse jogando o jogo do macaco também Que eu tenho que zerar ainda Porque eu também estaria dormindo no meio da boss fight Eu não tenho problema de dormir com barulho Então, pra mim é tranquilo É, essa cidade do Norskan eu já aceitei que tá tudo bugada mesmo Não era pra você tá forte, então tudo forte Beleza, então é isso, senhor Muito obrigado Muito obrigado 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 Obrigado